Olá pessoal, sou Silvio Gromberg, Mastologista dos Pais Raíl e Talbertaisen. A gente está aqui em San Antônio, no evento, e agora eu estou aqui com o meu amigo, o Dr. Daniel Gimenez, que é oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia, a Barra Oncoplínicas, para comentar um pouquinho o que teve no dia de hoje, que teve bastante coisa, mas a gente vai tentar ser sucinto nos tópicos mais importantes. Daniel, eu queria começar um pouquinho sobre o Impassion, em relação ao estudo e as novidades que foram trazidas hoje, eu queria que você comentasse uma coisa. Ótimo. Bom, obrigado pelo convite, primeira vez que eu venho apresentar nesse canal, a primeira de muitas. E assim, às vezes o San Antônio vem trazer informações que a gente, às vezes, não fecha esse ano, mas daqui uns cinco anos a coisa fecha. Aí parece um ninho, e aí vai um ovinho que vai, vai eleger, né, nasce o pintinho e pronto. Aí você vai ver a resposta do que eles estão querendo dizer agora, lá na frente. Isso é interessante em San Antônio, né, às vezes a gente vai para a Asco, vê os resultados e põe já na segunda-feira para aplicar na prática, mas assim, em San Antônio nem sempre é assim. E nessa manhã, o Impassion 130 foi o estudo mais importante, além do, obviamente, do Kettering, que foi o de maior impacto, esse sim, com uma aplicação muito mais imediata. Mas o Impassion, só para lembrar, é um estudo que avaliou o impacto de introduzir, finalmente, uma imunoterapia no tratamento do câncer de mama triponegativo, que é o Atezolizumab. Os resultados iniciais foram apresentados na ESMO, e aí depois, mostrando o benefício e agora mostrando as análises não planejadas. Então, queria dizer, Carlos, falando do Atezolizumab em relação ao NAB-Pactaxel. E tem algumas referências no estudo que eu queria que você comentasse, que é em relação aos TILS e em relação à pesquisa de PD-L1 na célula tumoral e na célula imune, que foi um pouco dissecada. Então, eu queria que você comentasse um pouco os tópicos desse estudo. O que foi interessante, sim, nesse estudo da ESMO, bastava mais de 1% de expressão do PD-L1, não ficou claro, era a positividade e já deu benefício. Mas agora eles esmiuçaram melhor. Só para voltar, só para quem não sabe o estudo, então, a randomização. A randomização é o seguinte, pacientes virgens de tratamento que receberam um braço, um NAB-Pactaxel com o placebo e o outro NAB-Pactaxel com o Atezolizumab, que é um anticorpo anti-PD-L1, que na realidade o mecanismo é tirar o freio da imunidade e a imunidade agredir o tumor, que no caso do triploneatil é a doença mais imunogênica de todos os cânceres de mama. Então, nessa análise não planejada, que no fundo, eu acho que eles sempre planejam e agora estão distribuindo aos poucos. Eles tentaram buscar o grupo que talvez mais beneficia ainda do uso desse imunoterápico. Então, foi o grupo da expressão do PD-L1 e parece que nas células inflamatórias e na célula tumoral. E o que foi interessante foi através de um método de imunohistoquímica, ou seja, uma coisa que fique mais fácil de ser aplicada. e também avaliaram a expressão do CD8 e, pura e simplesmente, infiltrar o linfocitário tumoral. E o que foi interessante é que PD-L1 mais infiltrado no linfocitário tumoral foi muito forte para dar um benefício maior ainda. Então, parece que esse é o nicho onde talvez a indicação vai ser mais forte. Sim, quer dizer, provavelmente nesse estudo vai se indicar talvez pesquisa de PD-L1. E talvez, assim, estudar, se infiltrar o linfocitário tumoral pudesse também agregar ao critério de indicação. PD-L1, pura e simplesmente, ok. Os resultados, os infiltrados, na verdade, eles foram patronizados pelo salgado. Certo. Mas, teoricamente, isso ainda não é reportado em todos os laudos de patologia que a gente recebe. Então, você acha que esse estudo vai empurrar nesse sentido? Eu acho que vai começar, assim, a princípio, PD-L1, que é uma coisa muito simples de ser feita, né? Para, tipo negativo, doença metastática. Vão oferecer. Agora, infiltrar o linfocitário tumoral seria interessante também porque, ou seja, enriquece um pouco a chance da gente não errar. Por que não errar? Porque a gente está tratando de um tratamento extremamente caro. Então, se a gente pudesse fazer um nicho mais específico e a gente ter mais certeza de que vai agregar, a gente vai economizar bastante. Nessa manhã também teve muita coisa sobre pesquisa celular mesmo, né? E até o estudo Atlas, onde estão fazendo um mapeamento, na verdade, um Atlas, se fosse um Atlas anatômico, né? O estológico, o celular mesmo, né? O que eu achei muito interessante são todas as novidades e quanto isso está abrindo o universo. Tem algum comentário que chamou a atenção? O que chamou a atenção é assim, no meio do inpatient, antes e depois da apresentação dele, tiveram estudos de biologia molecular, que não cabe aqui a gente detalhar, mas falando muito de microambiente tumoral, da relação do paciente, ou seja, do hospedeiro com esse tumor e dando algumas dicas do que a gente vai lidar daqui pra frente. A gente vai trabalhar muito mais o paciente com câncer, não só o câncer. Então, a gente fala muito assim, ó, câncer de mama HER2 positivo, câncer de mama receptor estrogênio positivo, pô, e a paciente, né? E finalmente parece que no, em todos esses estudos que foram apresentados de manhã, deram a seguinte mensagem, olha, a gente também precisa de olhar pra esse tecido que envolve o tumor. O ambiente. O ambiente. E que a influência é gigantesca, tá? Assim, é impressionante. Então, já algumas estratégias terapêuticas melhorando a performance da imunoterapia foi testado já e sugerindo que esse é um caminho também adicional. Então, é de você procurar biomarcadores no paciente, não só no tumor. Então, essa foi a mensagem da manhã. Puxando então pra isso ainda, hoje também de manhã foi falado sobre o estudo Kettering. Sim. Que é a relação do TDM1, o uso do TDM1 versus o trastuzumab. Aham. E indo nessa direção, né? O TDM1, ele tem uma característica especial de levar... A droga. A droga no... Ser internalizada. Dentro da célula. E eu queria que você comentasse também rapidamente um pouquinho sobre esse estudo, o que ele, em relação ao desenho do estudo, e o impacto que você acha que ele vai trazer pro nosso dia a dia daqui pra frente. Aham, perfeito. O estudo foi um estudo que a gente estava aguardando, ou seja, o que fazer depois de um tratamento neoadjuvante. Sempre todo oncologista passou por esse desafio. E aí com o CREAT-X no tipo negativo, parece que a gente está encaminhando com a capestabina, mas tem outros estudos de tratamento pós neoadjuvante com doença residual interpranativa em andamento. Agora, em HER2, foi a primeira vez, né? A tendência, se você faz um tratamento neoadjuvante com o bloqueio do HER, a tendência era continuar com o bloqueio do HER. Mas esse estudo especificamente colocou uma situação que sempre incomodou a gente. Com, às vezes, um resultado bem satisfatório, ou seja, acima, PT1C, linfonodo positivo, é o que fazer? Você continua a fazer o quê? Continua. Mas deixava a gente sempre incomodado. E esse estudo justamente colocou o seguinte, randomizou PT1A, PT1B, caiu fora. Mas doença residual, de fato, mais volumosa, o braço continuava o tracete. Uma e outra entrou com o TDM1 para tentar resgatar essa resistência, entre aspas. Acho que isso veio um pouco da ideia de fazer o affinity depois do niosphere, alguma coisa assim? Então, pode ser. Mas o que foi interessante é o seguinte, poucos pacientes tiveram duplo bloqueio, que hoje é um universo diferente. 20% só era um duplo bloqueio, então, isso deixou a gente um pouco incomodado para replicar com naturalidade. Eu aqui estava pensando nos casos que eu tratei esse ano, com duplo bloqueio NEO, a maioria deles com traiafina, que é o regime bem agressivo. Acho que nenhum passou. Terapia, né? paciente, que eu incluiria nesse estudo, porque o índice é muito baixo. O que eu achei interessante é assim, o tipo negativo, veio a ideia da capestabina concluir o TEC, de fazer uma complementação, né? Um chorinho, vamos dizer assim. Exato. E agora para o HER2, que é a outra vertente também de comportamento pior, está vindo também um chorinho. Ou seja, uma tendência de você tentar resgatar. Então, você acha que esse estudo vai mudar a prática clínica, se vai para quem? Então, o problema é incluir ele na prática atual, porque a gente só faz duplo bloqueio hoje em dia, né? Então, quando indicar um tratamento neoadjuvante, você indica já com muita potência. Então, se de fato não atingir a resposta completa patológica ou um tumor maior que um centímetro, a tendência é adotar o TDM1. Aí já teve, ou já ouvi comentário, mas acontece que não atingiu, né? O intervalo de confiança no grupo do duplo bloqueio ultrapassou a unidade. Mas, óbvio, a amostra era muito menor. Mas, se você ver a hazard, justamente foi em favor a fazer o TDM1. A tendência é entrar assim. A tendência é entrar. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a toxicidade. Exato. E também o tempo de uso. Você podia comentar alguma coisa em relação a isso? Então, o próprio Eric Weiner, no comentário dele, foi muito feliz nesse sentido, porque traço o Zumab é muito simples. O perfil tóxico é praticamente inexistente. A gente só fica preocupado com a cardiotoxicidade. E se bem monitorada, nunca vai dar problema. Agora, com relação ao TDM1, você já vê efeito tóxico com uma certa frequência. Então, a gente está falando de plaquetopenia, hepatotoxicidade, enfim, não vai ser fácil. E fadiga. Chegou o Itaú, no ciclo, o paciente já começa a ter uma fadiga, que é impactante, às vezes, na qualidade de vida. Então, não é raro a gente ter que diminuir dose. Mas, enfim, eu acho que é... E o tempo de uso? O tempo, eu acho que a tendência, assim, foi colocado 14 ciclos pós-tratamento neoadjuvante. Porque, justamente, eram de 4 a 6 ciclos neoadjuvante. Então, para quem fez 4, com 14, 18, tudo bem, ok, um ano. Mas, para quem já fez 6, você iria ultrapassar esse ano de tratamento, que é o que é recomendado. Então, eu acho que é uma questão de ajuste. Eu acho que a tendência é fechar um ano mesmo e a gente não ficar ultrapassando muito. Mesmo porque, eu acho, para quem já fez químio, né, ou seja, químio robusto no tratamento neoadjuvante, não vai ser fácil tolerar bem. A gente ainda não testou esse universo no dia a dia. O capestabina no tratamento pós já não é fácil. Você imagina o TDM1 que também tem um perfil tóxico, né? René, eu indo para a tarde. Teve três apresentações que vale a pena a gente, sucintamente, comentar um pouco. Eu queria falar sobre o estudo Carrier. Carrier, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Foi um estudo interessante. Eu achei bem interessante porque, assim, o que a gente tem são dados de literatura da prevalência, das mutações, né, da questão... Foi um estudo, né? Foi um estudo, assim, que foram mais ou menos 20 mil pacientes pareados. 27. 27? Não, 20 mil. 20 mil. Um grupo, é 27, era outro estudo. É outro estudo. 20 mil pacientes saudáveis, né, que não tiveram nenhum evento oncológico, que até uma certa fragilidade, se de fato fizeram algum rastreamento nesses pacientes, qual que é o critério de saudável, né? Então, é complicado você ter certeza. Mas, enfim, não tinham diagnóstico de câncer nenhum naquele momento, pareados com 19 mil pacientes, se não me engano, mas de bancos de dados, né? E aí, viram, literalmente, a prevalência. E o que chamou demais a atenção é que muitos deles fizeram painéis. Então, deu para ter uma noção da hazard e do odds ratio de cada gene. E até me chamou a atenção em relação ao RAD51, que na literatura é muito frouxo, lá já foi bem mais forte, foi 2.5, se não me engano. E o BRCA1 foi 38, assim, vai ter, né? E o BRCA2 foi alto, mas não foi tanto quanto o BRCA1. E o PALB, que chamou a atenção, que foi um pouco mais do que na literatura. Literatura é 5 e pouco, check 2, enfim. Foi um dado epidemiológico bacana, sabe? Então, ele deu uma, como se fosse uma validação na prática. Então, isso eu achei muito bom, acho que todos nós, quando for na aula, vai usar esse material e reforça mais ainda a necessidade da gente ficar pesquisando. O que me, assim, faltou um pouco, era os critérios que foram usados nessas pacientes, se elas tinham familiar ou não tinham. Porque o que eu estou observando na prática, pelo menos esse ano já teve duas pacientes, que eu pedi só porque é jovem, sem histórico familiar nenhum, e a gente observou a mutação, sabe? Então, assim, e mutação patogênica. Então, acho que isso reforça a ideia de a gente cada vez mais solicitar painéis, né? O outro estudo que chamou a atenção em relação a pacientes tipo negativos e em relação ao tratamento da cirurgia e o timing para a cirurgia. O que a gente tem, então, até o trabalho publicado no Andy Anderson, até pela Débora, que é a autora do estudo, mostrando que 60 dias era o timing... 30. Era 30 também. O dela era 60. Até 60 dias era... Se você operasse uma paciente tipo negativa e ela esperasse mais de 60 dias para começar a adjuvância, você comprometeria o poliológico dela. Depois teve outro estudo mostrando que seria 90 dias, e aí veio esse big estudo do Peru, quebrando um pouco os paradigmas. Eu queria que você comentasse o que foi esse estudo e o que você achou. Esse estudo foi um estudo de corte retrospectivo, analisando os tempos, né? Eles fizeram os extratos 30, 60 e mais que 60, né? E mostrou nitidamente uma diferença em sobrevida de doença e sobrevida global com relação ao grupo do 30. Tem até um impacto importante em termos de sobrevida livre de doença e sobrevida global. Então, dada a importância da agressividade da doença, talvez por uma questão epidemiológica, que nem no Brasil, acho que isso pode até, o estadiamento dos triplonegativos de lá pode ser igual do daqui, pela dificuldade de acesso, por questões, né? Pais pobres, que nem o nosso. Então, assim, dada essa importância, até uma pessoa fez um comentário lá na plateia, falou assim, olha, como que você vê isso, né? Assim, porque quando a gente fala 30 dias, na prática, é complicado. Porque você tem pós-operatório, tem alguma ferida operatória, tem isso, tem aquilo, a paciente ainda não está pronta. Então, às vezes, esse conceito reforça a ideia de, em vez de fazer adjuvante, você correr um certo risco de ultrapassar, de puxar por neoadjuvante. A única coisa que me incomoda, às vezes, é que seria, às vezes, um tumor muito pequenininho, ter um, meio assim, 0,9, 1,5 centímetro. Às vezes, você faria TC, 4 ciclos, mas no universo neoadjuvante, você fica amarrado ao estudo, ao ACT. Exato. Mas, assim, o impacto é importante. Então, às vezes, é uma coisa de conversar muito bem com o mastologista, de saber, vai ser só uma exceção segmentar, risco muito pequenininho. Eu, como surgiu, normalmente, eu mesmo adoto tumores pequenos, e que uma cirurgia... Simples. ... com uma comorbidade, seja tranquila, acho que não vejo muito... Exato. ... o caso contrário é melhor ponderar. De puxar, porque você corre um risco pelo atraso. E um outro estudo, também, que é importante, a gente tem que citar, foi o Fari, ele fez a atualização do Fari, e a gente tem, em contraposição, os dados do Persephone. Perfeito. E o Fari, antigamente, mostrou que não fazia diferença 6 versus 12 de Trastuzumar. É, não atingiu a não inferiore inarine. É, 6 meses. Isso. Exato, que era melhor 12 do que 6 meses o Fari, e o Persephone mostrou que não, 6 meses está ok em relação a 12 meses. E hoje, nessa atualização, ele manteve os dados de que, realmente, você não tinha vantagem nenhuma em fazer 6 meses de Trastuzumar, e que o certo seria fazer... Manteve os dados. A pegada do trabalho, os dois trabalhos são, praticamente, a mesma casuística, os dois trabalhos têm praticamente o mesmo desenho, agora, a pegada que me chamou a atenção foi totalmente numérica e estatística. Aí mostrou o poder de estatístico no estudo, onde ele faz o que que é o número que vai fazer a critério para você considerar como não inferior ou inferior. Você quer comentar uma coisa, o que que você acha? Eu acho que o FAR, ele colocou como 1.15, para ser não inferior. Então, ele só aceitou até 15% de prejuízo. Exato. Agora, o Persephone aceitou até 24%. Exato. Entendeu? Então, como deu os dois, o intervalo bateu no 1.25. Os dois intervalos, exato. Então, o FAR... É... Mas no... Ou seja, eu diria que o Persephone foi um pouco mais frouxo. Exato. Então, assim, eu acho que tem um certo viés, assim, estatístico, e esse vai ser um calcanhar de Aquiles para jogar pedra no Persephone e dar algum premiozinho de constelação, porque o FAR, na realidade, é um desenho um pouco mais justo, na minha opinião. Sim, parece mais sincero. Exatamente. Ele fala assim, olha, se tiver que fazer, tem que ser quase igual. Na verdade, o que resume para mim é assim, é o quanto você permite de recorrência ou de doença a mais... Para ser não inferioridade. Que essa pessoa pode vir a ter, né? Enquanto você assume esse risco, o Persephone assumiu um pouco mais. Exatamente. E o FAR praticamente não assumiu, ele foi mais restrito. Não, não. Então, na tua prática, você acha que mudou de 6 para 12 para 6? Dá para fazer, como a gente vinha falando até então, depois da apresentação do Persephone, que a população é pobre, etc., ou as pacientes de baixo risco, 6 meses, está muito que bom? Ou você acha que não, vamos ser tradicional e manter o que a gente tem? Ó, eu acho que no cenário público, eu acho que já é totalmente aceitável, eu já admiti os 6 meses. Salvo uma situação que no Persephone tem uma análise não planejada, que no grupo de pacientes que não recebeu antraciclina, tipo o pacitaxal semanal, né? Que a gente tem feito bastante. Aí é bem inferior. Ou seja, precisa de doxorobicina para você continuar sendo tão, ou não sendo prejudicial para os pacientes que fazem 12 meses. Então, essa é a única exceção. Na prática nossa, a gente ainda está um pouco receoso. Eu lembro que a gente lida com muitos problemas, né? A gente lida com muitas responsabilidades, né? Mas eu acho que assim, no momento está em andamento uma meta-análise, inclusive o Fer, Persephone, vários estudos, o senhor italiano que também, que eram 9 semanas, o fin hair, não, o fin hair não, o short hair, que colocou 9 semanas, também vai ser incluso. E eu acho que a gente vai ter uma evidência estatística mais robusta, que pode tentar dar uma resposta melhor. Enfim, o ano que vem tem Sangale. Eu acho que vai dar algum posicionamento. Aí a gente faz outro. Nel, queria agradecer muito. Obrigado. Obrigado por ter vindo. A gente continua aí em San Antônio mais uns dias. Mais uns dias. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.